Canta comigo! Não aguento mais Eu não aguento mais Viver sem você Para de tomar RSV De dia ela só dorme De noite ela trabalha Com seu uniforme Minissaia que não falha De dia ela só dorme De noite ela trabalha Com seu uniforme Minissaia que não falha Se ela cair Eu não vou agitar Já mandei ela parar De beber e fumitar Se ela cair Eu não vou agitar Já mandei ela parar De beber e fumitar Já não aguento mais Já não aguento mais Se ela cair Eu não vou agitar Já mandei ela parar Já não aguento mais Viver sem você Viver sem você Para de tomar Porra do LSD Não aguento mais Viver sem você Para de tomar LSD 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 Mil LSD LSD Obrigado.